Um Pouco do Nordeste, o canal dos paredões. Um Pouco do seu amor, e te amei, te dei o meu nome. Fiz você minha mulher, mas você não suportou. A vida que eu te dei, e voltou, pra mesa do cabaré. Mulher, mulher, você não soube dar valor, a quem soube te amar. Mulher, mulher, você não soube dar valor, a quem soube te amar. Você encontra o CD do Alex, do Brega e do André Viana, nas carrocinhas do CD que tem cabina. Compre já o seu, apenas cinco reais. Alô, Lilo! Sai da frente, seu besta, e o Luan Divulgações está na ar. Guardo você no meu pensamento, e no coração ressentimentos, Por tudo que você me fez. Me deixou num beco sem saída, você marcou a minha vida. Eu não quero sofrer outra vez. Luan Divulgações, o Moral de Odilândia. Hoje vivo preso à saudade, lembrando das felicidades. Agora você volta e diz que me ama, que quer deitar em minha cama. Eu não te quero mais, nunca mais. Porque eu já tenho um novo amor, e te peço por favor, Deixe eu viver em paz. Abraçar o Denilson, gravando tudo pra você curtir. Denilson. Alex, deixa a galera pra dançar um negócio mais agitado agora. Luan Divulgações, o Moral de Odilândia. O Estourado dos Paredões. Quantas noites você me deixou assim, rolando na cama sem poder dormir. Quantas noites eu fiquei chorando pelos cantos. Você não ligava para a minha dor, não queria saber do meu amor. E agora não existe nada pra me consolar. Você jogou fora o amor que eu te dei, fez pra minha vida um inferno pro seu coração. Como é que é, galera? Eu te amei. Como é que é? Ninguém mais te amou. Eu sofri como ninguém mais sofreu. Eu perdi, mas você também perdeu. Eu te amei. Como é que é? É sucesso. Eu sofri como ninguém mais sofreu. Eu perdi, mas você também perdeu. Quem tá apaixonado dá um grito. Quando as noites você me deixou assim, rolando na cama sem poder dormir. Quando as noites eu fiquei chorando pelos cantos. Você não ligava para a minha dor, não queria saber do meu amor. E agora não existe nada pra me consolar. Agora vai. Você jogou fora o amor que eu te dei, fez pra minha vida um inferno pro seu coração. Canta a Carpina, como é que é? Eu te amei. Vai. Solta a voz. Eu sofri. Eu sofri. Beleza. Eu perdi, mas você também perdeu. Eu te amei. Eu te amei. Quando ninguém mais te amou. Eu sofri. Quando ninguém mais sofreu. Eu perdi, mas você também perdeu. Ao vivo é melhor. Não vai embora, não me deixe aqui. O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir. Te juro, pois não saberei viver. De joelho, pico aos teus pés. Mas não vá, amor, te peço. Eu te imploro, não me deixe só. Muito vazio, vai. Tua solidão. Canta comigo e solta a voz agora, vai. Fica comigo, ouça o que eu digo. Se eu te perder, vou morrer de paixão. Me abraça mais. Luan de Burgações. É pressão, mané. Não vá mais fazer isso comigo, não. Fica comigo, ouça o que eu digo. Se eu te perder, vou morrer de paixão. Desfaz as balas, me abraça forte. E diz que não vá mais fazer isso comigo, não. Não vá embora, não me deixe aqui. O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir. Te juro, pois não saberei viver. De joelho, pico aos teus pés. Mas não vá, amor, te peço. Eu te imploro, não me deixe só. Tua solidão. Canta comigo. Fica comigo, ouça o que eu digo. Se eu te perder, vou morrer de paixão. Desfaz as balas, me abraça forte. E diz que não vá mais fazer isso comigo, não. Agora sim, ó. Olhar de gata. Luan de Burgações. O moral de Odilândia. O estourado dos paredões. O teu olhar de gata. Que logo me enfeitiçou. E eu fiquei virado. Aí, né? Querendo a qualquer preço seu amor. O tempo foi passando. Fui me apaixonando mais e mais. Guardando em segredo. O medo que roubava a minha paz. Dos sonhos em meus sonhos. Fazendo amor, 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 amor. Eu fico tão trissonho. Me acordo e sozinho sou. E sou. Preciso sentir você. E o teu corpo em mim. Gata, não me deixe sem você. Não fujas mais de mim. Preciso sentir você. E o teu corpo em mim. Gata, não me deixe sem você. Não fujas mais de mim. Gata, não me deixe sem você. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ao vivo é melhor. Louvando divulgações A potência do som automotivo O teu olhar de gata Que logo me enfeitiçou E eu fiquei virado Querendo a qualquer preço seu amor O tempo foi passando Fui me apaixonando mais e mais Guardando em segredo O medo que roubava a minha paz Teus sonhos e meus sonhos Fazendo o que? Eu fico tão trissonho Me acordo e sozinho estou Solta a voz e canta comigo, vai! Estou Preciso sentir você e o teu corpo em mim Gata, não me deixe sem você Não fujas mais de mim Preciso sentir você e o teu corpo em mim Gata, não me deixe sem você Não fujas mais de mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aqui Vai, Denise Essa é a Denise Na canjinha com o André Quebra! E o show não para Faz aqui Vai, cara Tá valendo Aqui vale tudo Agora Você sempre dizia que gostava de mim Luan Divulgações O moral de Odilândia E eu acreditava que o nosso amor Não teria fim Mas era tão bonito aquele nosso amor Não entendo como de repente Tudo se acabou Solta a voz e canta, vai! Agora Não sabe o mal Você vai passar por tudo que eu passei Agora não tem mais perdão Estou vivendo outra paixão Não quero mais saber de você nunca mais Denise dos Teclados, clássica Pra toda a galera apaixonada de carteira Luan Divulgações Agora não tem mais perdão Agora Não sabe o mal Você vai passar Cadê esse apoio da hora? Agora não tem mais perdão Estou vivendo outra paixão Não quero mais saber de você nunca mais Denise, quebra! André Viana, ao vivo! Chega o apoio aqui Vem Júnior! Canta comigo Júnior, nessa música Era tão bonito aquele nosso amor Luan Divulgações Ou Moral de Odilândia Ou Estourado dos Paredões Você me ligou Você não tem mais perdão 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 Agora vem Agora vem Entende o meu coração Este meu corpo de paixão Vem amor Você não tem mais perdão 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 Ah, ah, eu fico todo molhado De surupico logo assim, vai Ah, ah, eu fico arrepiado Onde eu sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão linda e vestida Pra que me bebida Lá em minha boca de mel Pensando só em você Carpilho, eu te amo, eu te quero Só o teu prazer E quando você toca em mim Ah, eu fico toda molhada Te juro, fico logo assim Ah, 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 toda arrepiada E quando você toca em mim Ah, ah, eu fico todo molhado Te juro, fico logo assim Ah, 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 eu fico arrepiado Ao vivo é melhor Mandamos a bem bonicinha pra você A qual? A qual? Aquela? Vamos lá Andréa Viana, Anacazã Júnior e Alex Subrega Todo mundo junto hoje fazendo a festa Ao vivo Pra você curtir a dois Alex Subrega Andréa, canta daí que eu canto daqui, viu? Tô no meio da galera Luan Divulgações, o moral de Odilândia O estourado dos paredões Tanto amor eu já lhe dei E você não deu valor Mas agora eu acordei Como é que é? Arranchei um novo amor Que não se protege de mim E me aceita do jeito que eu sou Valeu! Sei que não sou nenhum santo E nem quero ser perfeito Tenho minhas qualidades E supero os meus defeitos Agora você quer voltar Mas sou eu que não te aceito Andréa Viana, canta meu filho Estou apaixonado, todo mundo sabe Todo mundo chama E peço pra que você largue do meu pé Catinga, bichilão É tanto amor que nessa cidade não cabe Aê, lindinho, é Me deixa, por favor, amar essa manhã Valeu! Estou apaixonado, todo mundo sabe E peço pra que você largue do meu pé Cadê, Belé? É um corno É tanto amor que nessa cidade não cabe Nem deixar, por favor, amar essa manhã Soi da frente, concorrência Que o Luan Divulgações está na área Hehehehe Vou agradecer ao pessoal da Polícia Militar Que está presente aqui Vem, Andréa Viana Beleza Deixa comigo Sei que não sou nenhum santo E nem quero ser perfeito Tenho minhas qualidades E supero os meus defeitos Agora você quer voltar Mas sou eu que não te aceito Vou fazer se essa galera canta Essa moça aqui, ela Deixa eu puxar aqui É mais ou menos assim, ó Amigo, eu te chamei aqui Preciso me desabafar Eu não aguento O quê? A minha vida é chorar Cantar pra galera essa moça agora Ao vivo! Tudo vale, vale tudo Pra você curtir a dois O Luan Divulgações O Monal de Odilândia O Estourado dos Paredões Amigo, eu te chamei aqui Preciso me desabafar Eu não aguento mais fingir A minha vida é chorar A minha vida é chorar Amigo, ela foi embora Quebrou todo o meu coração Você, ela não mais importa Se eu vivo aqui na solidão Se ela já tem outro alguém Eu juro que não sei também Mas serve estar melhor que eu Foi ela quem me disse adeus Amigo, o quê? Ela acabou comigo Ela me deixou de lado Fez gato e sapato do meu coração Meu coração Amigo Ela acabou comigo Ela me deixou de lado Fez gato e sapato do meu coração Ao vivo Amigo, também tô sofrendo E agora não vou mais chorar Pois tudo que ela fez comigo Um dia sei que vai pagar Blicou com os meus sentimentos Não resgredou minha paixão Alex Por ela eu já fiz de tudo Lasquei E agora tô aqui, ó, lascado Agora Se ela já tem outro alguém Eu juro que não sei também Mas serve estar melhor que eu Foi ela quem me disse adeus Amigo, o quê? Ela acabou comigo Ela me deixou de lado Fez gato e sapato do meu coração Coração Amigo Ela acabou comigo Ela me deixou de lado Fez gato e sapato do meu coração Coração Agora me dá aí, Alex Se me deixa esse microfone aí A mulher que canta mais alto Vai ganhar um prêmio Alacazão, vem cá Vem cá, Júnior Vou aproveitar o Júnior aqui Vou usar esse cara de modelo Vem aqui O saco de modelo Beleza? Beleza? A mulher que canta mais alto Vai passar a noite com o Júnior É só um aluguel só Tem que ser nafrodite, né? Nafrodite não É lá no Cajá mesmo Lá no Cajá Amigo, como é que é? Ela acabou comigo Mais alto Eu posso fazer um strip-tease aqui? Posso? É? É, Alex Posso fazer, bicho, Estrib-tease aqui? Eu tô branco da conta de uma vela Viu, cara Oi Oi, Júnior Você quer fazer o quê? Quero fazer strip-tease? Estrib-tease aqui, bicho Vamos fazer um negócio Vou relembrar um circo do meu pai Fazer latinhozinho no circo, é? Fala aí Estrib-tease em vale Agora primeiro você faz assim Isso Deus te ilumine homem, Deus te ilumine Amigo, o que? Ela acabou comigo, ela me jogou de lado Fez gato e sapato no meu coração, meu coração Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado, fez gato e sapato no meu coração, coração Rapariga é você Mão amada, não seja boba Luan Divulgações, o Moral de Odilândia Rapariga é você Mal amada, não seja boba Ele não quer te ver Com muito carinho Conquistei seu amor Na minha cama Ele geme sem sentido Sempre lindas presente Ele me traz flores Ele me traz flores Não lembra de você Nem de outros amores Rapariga é você É você Mão amada Luan Divulgações, o Moral de Odilândia Não seja boba Ele engana você Rapariga é você Mão amada, não seja boba Ele não quer te ter Tem uma música no meu CD que é bem tocada e eu acho que vocês conhecem O Moral de Odilândia O Moral de Odilândia É você O Moral de Odilândia 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 O Moral de Odilândia